Opa, bem, quem fala aqui convosco é o Matsukenzo, e hoje pessoal, eu nesse vídeo humildemente falar de alguns personagens com vocês, que são personagens novos, entre aspas, porque estão nas falas já de outros personagens, e podemos sim dizer que posso ser lançado um dia, mas não tão perto, né, eu acho que eles vão demorar bastante pra ser lançado, mas o que importa, pelo menos, nós temos conhecimento deles, e tem alguns bem interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês, e lembrando que algumas informações que eu estaria comentando nesse vídeo são especulações, apesar que eu vou estar falando na hora que é especulação, mas eu já vou dando um aviso prévio assim que alguns são especulação pura, Então, apenas devido a assistir nesse vídeo, e caso vocês queiram informar o restante do pessoal sobre esses personagens novos, que aparentemente vão ser bem legais, posso falar errado, mas deixa, não tem problema, vamos deixar isso. Então, sem mais enrolação, bora lá. Começando pelo Porto de Liyue, por que não falarmos do Baizu? É, o Baizu aí que teve mais uma aparição aí no Moonchase, só ali, né, a Mihoi nos fazendo esperar, esperar, eu fazendo um vídeo sobre ele em fevereiro, foi que ele saiu na 1.4, 1.5, e estamos na 2.2, sem ele ainda, é só tristeza. Mas as informações que eu falo no vídeo dele, continua praticamente a mesma, né, que ele será um boneco 4 estrelas, ou, quer dizer, um boneco 5 estrelas, com visão dentro, e sua arma catalisador. Então, são essas mesmas coisas que temos sobre ele. E é, fazendo um pouco de mexer aqui, né, pra quem quiser saber um pouco mais sobre ele, acessa aqui o e-card, ou acessa o canal, e vê o vídeo dele. Tá meio longo, mas... Eu acho que vocês gostam, né, tem umas teorias louconas lá, apesar que tem uma teoria lá que eu falo que não tá comprovada mais não. Ah, mas o vídeo ainda tá bom, dá uma paleta lá. Já essa personagem também já tá há muito tempo, apesar que não vimos ela dentro do jogo, só o modelo vazado dela, e ainda mais uma arte que a própria Mihoi postou há quase um ano atrás no Moonchase, que é a Yayal. E ela também já tá aí, né, rodando, 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 as informações que ela seria uma personagem de 4 estrelas, divisão dendro, e uma arma catalisadora. Então, é, vamos esperar pra ela ser lançada, né. E de lore, ela é bem... bem simples, né, o que eu vi, né, o que eu li, é que ela é tipo uma assistente da Ganyu. Ela é amiga da Shang-Lin, porque ambas compartilham a mesma mestra, que seria a Madame Ping. E ela deve ter uma amizade muito grande com a Beidou, porque ela, quando a Beidou chega, né, com o barco, com o Frota Cruise, ela, tipo, entra lá no barco e sai brincando com o geral, e quando vai embora o Frota Cruise, ela fica com uma cara assim, tipo, de cachorro abandonado, né, pro pessoal não ir embora. Mas de informação é isso que temos dela. E agora é só esperar pra ela ser lançada. No entanto, essa personagem aqui, agora que eu estarei falando, ela apreciou, depois de muito tempo, seu modelo vazado na cinemática do Moon Chase, que é a Yui Jin. Que, de mais que sabemos dela, é que ela é, é tipo uma boneca viva, que canta ópera naquela casa de chá, e é muito amiga do Shin-Kyu. E de informação de lore é isso, porque de personagem, né, do seu kit, é mais vago do que tudo, né, e aqui já não sabemos quase nada dela. Mas os vazamentos, né, diziam que ela seria uma personagem 4 estrelas, de visão gel, porém agora estão falando que é a Nemo, e sua arma seria uma lança. Então, é vago, é vago. Então, eu não posso falar pra vocês que é isso, sendo que nem eu sei o que pode só ser. Então, é, de informação é isso que temos da Yui Jin. Porém, a próxima personagem, é, é triste a situação dela. Essa personagem, que eu estarei comentando com vocês agora, ela foi trocada por uma outra personagem, que por mais que ela foi trocada, eu gosto bastante dessa personagem atual, que eu estou falando da Shin-Hui. E, é, a Shin-Hui já também, há muito tempo, teve o modelo vazado, e na época falavam que ela seria uma 5 estrelas, espadão, cryo. É, e com certeza muitas pessoas vão estar se perguntando, mas, atualmente no Genshin temos uma personagem 5 estrelas, espadão, cryo. É, a Iola, gente. Na época que a Iola foi vazada, falaram dela, porque ninguém esperava a Iola. E ela, pô, apareceu do nada. Ela, parece que pegou o kit, que seria da Shin-Hui, e fizeram a Iola. Mas, eu não acho a Iola ruim, eu gosto bastante da Iola. Apenas, meio triste por não ter lançado a Shin-Hui, por conta da sua história, que dizem que a Shin-Hui seria a retentora da nuvem, só que, no caso, sua forma humana, né? Porque, a mesma coisa que o Zong Lee tem sua forma adept e a Ganyu também, a Shin-Hui teria essa coisa, né? A retentora da nuvem, sua forma adept, e sua forma humana seria a Shin-Hui. Então, nossa, ia ser muito engraçado ter ela agora, tipo... Imagina, esse evento do Moonchase, nós conversando com a retentora da nuvem sobre comida, e ela pega e transforma sua forma humana. Pô, ia ser muito engraçado, mas a Mihui não faz isso. É mó saga prazer. Mas, de informação do seu kit, tá, ainda tá vago, né? Tô falando que ela vai ser 5 estrelas, uma lanceira acrói, né? Mas, é apenas especulação. Agora, vamos esperar pra ver quando que a Mihui vai lançar ela de novo. Pra finalizar essa listinha, por que não falar da última personagem revelada, que no caso fez tão barulhinho aí, que é a Yelan, que é aquela moça que aparece na cinemática do Moonchase, e também a capa desse vídeo. E, pra ser bem sincero, eu tô bem ansioso pra ver ela, já que tudo indica que ela vai ser uma personagem muito legal. porque ela possivelmente é a Madame Ping. É, gente, a Madame Ping seria jogável finalmente. Mas, vocês perguntam, não faz sentido, Matzo. Essa tal de Yelan, que é a peça cinemática, tá nova, e a Madame Ping tá meio velhinha aí, sem contar que ela tá com um corpo de NPC velho. Então, teoricamente, se formos olhar para a imagem, dá pra encaixar muitas coisas que a Madame Ping tem, e essa Yelan tem também. Começando pelo fato que, na cinemática, essa moça tá utilizando um sino, tá com um sino aclopado na roupa dela. E esse sino, se formos reparar, é o mesmo sino que a Madame Ping utiliza na lore. Então, tá aí já uma conexão. Aí, vocês falam, beleza, essa Yelan pode ter pego o sino da Madame Ping. Então, com a história do Moonchase, sabemos que a Shang Lin é aprendiz da Madame Ping. Logo que, faz um pouquinho de sentido, a Madame Ping tem ensinado a culinária, e também tem ensinado a técnica de lança, já que a Shang Lin é lanceira. Então, já faz uma conexão, que essa Yelan tá fazendo uma pose de uma lanceira, possa ser também a Madame Ping. Então, todo o caminho indica que a Yelan é a Madame Ping. Mas, é, esperamos pra Mihoi anunciar oficialmente. E outra coisa, bem particular, que me fez, querer mais ainda, ver ela, é que ela, possa ser a, a dona, não posso falar dona, né, mais a pessoa que vai utilizar o mesmo modelo da Fuka, do Honkai Impact. E faz total sentido, a Mihoi querer lançar uma personagem como, com o mesmo modelo da Fuka, já que temos a Yaimiko, que é a respectiva da Yaes Sakura, a Raiden Shogun, que é a Raiden Mei, e o Venti, que é a Wend, né. Então, acho que faria total sentido, temos a Fuka, dentro do Genshin. E sem contar que a Fuka é minha waifu. Quer dizer, pô, eu acho a Fuka muito legal, gente. Eu acho que ela seria muito bom, dentro do Genshin. Agora, vamos aguardar, pra ver quando que ela vai ser lançada. Eu acho que eu vou cortar depois, essa parte que eu falei, é waifu, e o Consonjadeiro. Ah, ainda tá gravando? Então, vamos para a próxima parte, vamos pra Inazuma. Vamos lá. Meu Deus. Agora, Inazuma, temos ao total, seis possíveis, novos personagens, se ainda dá pra lançar, em decorrer de Inazuma. E é, como que eu falei, no Giliwe, alguns estão vagos, outros temos uma certa informação, e vai por aí. E, o personagem que tá mais próximo, de lançar, atualmente, que é o Gorou, né. O Gorou, que é o general, lá da Kokomi. Praticamente, já sabemos tudo dele, né. Que ele vai ser um usuário de arco, e sua visão vai ser gel. E é, eu não acho que eu não preciso falar muito dele, já que ele já apareceu bastante, apareceu em uma missão do fertilizante, que eu não esperava isso, mas, tá lá. Já esse personagem, eles estão fazendo já uns burburinhos, de, possivelmente, já vai lançar logo, logo. Que é o Arataki Ito, que é, o que sabemos dele, que seria um, um, personagem de gel, e espadão. só que, o que mais chama atenção, é que, estão falando que ele vai ter uma postura, né, o corpo dele, será igual dos ferreiros, então, vai ser, tipo, aqueles caras, brindão, sabe, brindadão, tipo, Jotaro, tá ligado? Imagina, o boneco parecendo o Jotaro. Nossa, ia ser mais engraçado, se tivesse ainda a voz do Jotaro. Mas, eu acho que não ia fazer total sentido, já que, a personalidade do Ito, ele é meio barulhento, tal, e até hoje, ele corre atrás da Kujo Sara, por vingança, né, por uma revanche, já que, há um tempinho atrás, na época do decreto, a Kujo Sara, pegou a visão dele de gel, e até hoje, ele busca uma revanche, e é, eu não acho que, ele teria uma voz, igual do Jotaro, mas, tá ali, no mesmo ramo, de um boneco fortão, brindado. Imagina, isso é muito legal. o primeiro boneco, brindão, né, brindão, brindão, aí ele ia vir andando assim, pô, eu ia gostar bastante. Faz isso, Mihoyo, estamos esperando um dele. Nessa questão de personagem, que já temos uma certeza, já temos umas informações, claro, porque não fala da Yaimiko, né, que será uma personagem de 5 estrelas, catalisadora de eletro, e, de mais informação, é isso que nós temos atualmente, sobre ela, hein, e eu não preciso mais explicar mais nada, né, é Yaimiko, gente. poxa, e aí, Miko, bota, bota aquela parte do trailer. Já era, você já é seduzido por ela, e você vai gastar seu dinheiro com ela, ponto. É isso que a Mihoyo quer fazer com a gente. E é, vamos já pro próximo personagem. agora, nesse campo, desses personagens que eu estaria comentando agora, eles são bem vagos, não temos quase nenhuma informação deles, além de algumas informações de histórias. E, começando, primeiro, claro, com o irmão da Ayaka, né, é o Hayato Kamisato. E, sério, tem umas fanartes do Hayato, que eu tô falando assim, sério, se eu lançar desse jeito, eu vou gastar minhas gemas pra pegar ele. que, meus amigos, olha isso, eu, já vou falando, eu sou hétero, mas, olha aqui o homão, poxa, quem não pegaria um desse? Eu pegaria. Pô, sacanagem, que a Mihoyo possa fazer? Né, então, o que eu tô falando atualmente, é que ele seria, tipo, um espadão, ou, eu não sei, se é espadão ou lanceiro, de Aydro. E, acho que seria legal, né, pô, é Yaka Cryo e ele de Aydro, né, mas, é especulação, vamos ter que esperar. Já, essa outra personagem, não temos nada, além de uma única fala, que é da Sayu, comentando sobre ela, que é a Kuku, é Kuki, ninja. E é, o que sabemos, que ela é, tipo, uma assistente do Ito, né, e só, é isso que sabemos, e ela é irritante, segundo a Sayu. Pra finalizar essa lista, eu deixei o personagem que eu tô mais enculcado, porque eu quero ver muito, como é esse o design dele, porque, sei lá, eu falo o nome dele, a história dele, fica passando outra coisa na minha cabeça. E eu estou falando, Shikanoi Henzou, que, até onde sabemos, ele, é tipo um aliado, da Kujo Sara, e ele participa da mesma, aliança, né, da mesma comissão, né, a comissão Teio, e ele trabalha como um detetive. Porém, o que dizem, né, a Kujo Sara comenta, é que ele, é muito eficiente, em suas buscas, mas, é sempre da prioridade, nas coisas dele, e isso incomoda, mais ou menos, ela, mas, ele dá resultado, é o que importa, queremos resultados, é isso. Mas, o que mais me chama atenção, é que, não sei porquê, quando eu li, eu li essa descrição, ou leio o nome dele, fica passando na minha cabeça, que ele parece o Kaique, do Monogatari, eu vou to colocando ele na tela, não sei, eu falo isso, e passo o Kaique, na minha cabeça, e eu to falando pra vocês agora, ele ta na minha cabeça, né, o, o Renzo, falando como se fosse o Kaique, sei lá, é esquisito, mas, é isso, é esses personagens, que sabemos atualmente. Então, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo de hoje, não sei se, vocês já repararam, mas, na descrição desse vídeo, tem alguns links, que eu vou, tá deixando, de alguns personagens, então, se caso vocês queiram, saber um pouco mais, o visual, dos outros personagens, porque eu não posso, mostrar nesse vídeo, senão, a Mihui vai lá, e dá um, tchau seu canal, vamos banir ele do YouTube, eu não to afim, disso acontecer não. Então, dá uma listada lá, porque, tem uns personagens, que são muito lindos, e é, se você, é novo no canal, se puder se inscrever aí, tocar o sininho, para vir os vídeos novos por aí, e deixar um like, para fortalecer o meu trabalho, eu fico muito feliz, em saber que vocês estão gostando, desses vídeos. Então, eu vou inular, não precisa mais enrolação, então, falou, adeus, e um, forte abraço.